Fala aí rapaziada, mano, eu tô de volta, rapaziada, ó, valeu pelos 20 mil inscritos, mano E graças ao Firelight eu tenho essa belezura aqui, que é o meu novo PC, exatamente É um Ryzen 5 4600G, tá? Então, meus vídeos vão ter bastante qualidade, beleza? Então, se inscreve aí, comenta, é nóis, rapaziada, muito obrigado Graças a vocês, os meus pais, e aí, graças ao Firelight, né? Eu consegui comprar esse PCzão aqui, brabíssimo, lindo, dá pra ver aí? Né, mano, é isso aí Bora, rapaziada, faz muitos anos que eu não faço vídeo, mas eu tô de volta, porra Tô jogando com a galera aí Galera, se você tiver ruim assim, vocês me avisam Ah, isso Cai, 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 cai Carnavaland Opa, achei, arma Agora dá, agora dá, mano Tá um tiro, tá muito miado Morri Caralho, quase que eu morri, mano O cara vem roubando tudo, hein? Calma, deixa eu não curar, viado Vai, bora, 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 bora Tá em cima, tá em cima Ele tava minhadão, ele tava minhadão, mano Tá voltando, tô voltando Boa Papador de loot Ajuda, rapaziada Ah, mano A moral, viado Meio todo mundo, só matar, viado Dentro da casa Embaixo Boa Cara, veio dois caras em cima de mim, mano A moral Eu meiai, pelo menos, tá bom Não, tava quase matando a Mega e veio a Morroia e... O cara roubaram... Ah, tá O cara aí roubaram todo meu loot Tranquilo, tranquilo Minha função nesse time que é Miauz, cara Não, tá bom A minha me torrou matando É, eu tô com 4.4 Quatro assistentes Ali na árvore, ó Quatro... Quatro quilos, quatro assistentes Não tem ar, não tem ar Matei Matou o Coelho Zico É... Era a play A mente, tiraram... Ah, olha o cara aqui É mais de um, é mais de um. Dois, dois, dois. Matei um. Matei outro. Penei pre acontecimento. Eu tô자 tanto tiro que ele não faz ideia, mano. Tirar assim de meia acabaram comigo. Pera para você ter pinado nesse furinho de자를. Sabe, cara? Pera para eu ter pinado em quem? Ok. Não, não. Eu pinei nele mesmo. Não, não. Aéreo. Não. 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 Não tô conseguindo compensar a mira da Gio. Ah, é o outro mano. Tem que ficar, tem que seguir o cara certinho. Ah, vai faltar. Calma velho. Vem nisso, vem nisso. Vem carregando. Vem matar ele, vai no lado agora. Cuidado! Atacamos! 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 Tira o job, cuidado. Este lugar é perigoso. As barras aqui. Cuidado para não se teimar. Resalve! Nossa, eu ia matar! Nossa, velho. Falou certo e... Não, miei o cara pra cacete, mano. Não deu nada. Ele perdeu isso quando foi na minha ult. Mentiroso. Não, para. Você vai ver então, na gravação. Pera aí na frente. Camada logo. Mano, o Rick tá bugado. Cadê o outro? Nossa, tomei muito na direita, mano. Nossa, tá meado, tá meado. Tô matado já. Opa, paro, mano. Opa, paro, paro de lutear. Vem da gota nova, mano. Meio pra carai, mano. Claro, miei. Esse cara tá com a peste, mano. Você tem que restaurando o escudo. Mas ele tava com a peste emenda aqui. Dentro dos dois da vez. Já veio não, velho. Ele tava falando que dá muito dano, mano. Larga a bala nas costas. Vai pro outro lado, sempre o Rick. Sendo pro gás, por quê, mano? Cala a boca. Cala a boca a tu, moleque. Tu mora no Pio Aoi. Tu mora no Pio Aoi, mano. Tu mora no Pio Aoi, mano. Não sabe de nada, seu mobile. O caba tá aqui, ó. O cara tá aqui, mano. O cara tá aqui, mano. O cara tá aqui, mano. Dá pra apurar. É o botzão. Vai, vai, Pigo. Vai, Pigo. Vai, Pigo. Bateu o botz, aeeee. Aeeee. Aeeee, Matoo. É mó bales. Mó bales. Valeu, tropa. Tamo junto, mano. Não, não sai não, não. Valeu, valeu. 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 Valeu.